Esses dias eu fiz um Stories perguntando como que estava o tempo onde os alunos estavam. E a pergunta que eu fiz foi What's the weather like? Mas essa estrutura causou bastante confusão. Like. 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 Fica comigo que eu vou te explicar tudinho sobre ela. Hello, seja muito bem-vindo ao English Yourself, canal criado para ajudar você a finalmente falar inglês no seu dia-a-dia. Aqui é sua teacher, Lilian Bittencourt. E hoje eu vou falar de uma estrutura super usada em inglês. Mas que pode causar uma certa confusão. E sabe por quê? Porque todo mundo cisma em traduzir ao pé da letra. E às vezes isso não funciona. Vamos dar uma olhada na pergunta que eu coloquei nos Stories? What's the weather like? Muita gente já associa o like com gostar e pronto. Aí começa a confusão. Mas a palavra like, além de significar gostar como verbo, também é uma preposição que significa como. Na verdade, essa estrutura, What, mais verbo to be, mais sujeito, mais like, significa como é ou como está algo ou até alguém. Por exemplo, como está o tempo? What's the weather like? What's the weather like? What's the weather like? It's hot and sunny. Está quente e ensolarado. It's hot and sunny. Segura aí que eu vou te ensinar mais expressões sobre o tempo. Mas deixa eu te dar mais alguns exemplos com essa estrutura de pergunta. What's your English teacher like? Como é a sua professora de inglês? What's your English teacher like? She's very nice and funny. Ela é muito legal e engraçada. E não que eu esteja falando sobre mim, ok? Não é isso? Beijo no ombro do recalque passar hoje. Teacher, what are your students like? Como são os meus alunos? Yeah, yes. What are your students like? Como são os seus alunos? What are your students like? They're very hardworking and committed. Eles são super dedicados e comprometidos. They're very hardworking and committed. Hey, my students! Viu só? Essa estrutura é usada para perguntar como algo é, ou está, ou como alguém é. Mas aí surgiu uma dúvida interessante. E how is the weather, teacher? Tá errado? Na verdade, essa pergunta também existe. Mas é mais no sentido de como está o tempo. Tá bom? Tá ruim? Tá péssimo? Seria a sua opinião sobre o tempo. How is the weather there? Oh, it's miserable. It rained all day. Como tá o tempo aí? Ah, tá péssimo. Choveu o dia todo. How is the weather there? Oh, it's miserable. It rained all day. Agora, what's the weather like? É mais no sentido de pedir uma descrição do tempo mesmo. Tá quente, frio, nublado, nevando, enfim. Bora aprender esse vocabulário? Sunny. Ensolarado. Sunny. Cloudy. Nublado. Cloudy. Rainy. Chuvoso. Rainy. Drizzling. Chuviscando. Drizzling. Snowy. Nevoso. What? É que a gente não usa muito essa palavra por aqui, mas ela existe, viu gente? É tipo, tá nevando. Snowy. Windy. Ventando. Windy. It's rainy and windy today. Está chuvoso, chovendo e ventando hoje. It's rainy and windy today. Ai, que calor! Mas ó, pro tempo não ficar ruim pra você, dá um like no meu vídeo. Ó, ia, ia! Agora, vamos falar sobre as temperaturas? Boiling hot. Fervendo muito quente. Boiling hot. Hot. Quente. Hot. Um calorão mesmo. Warm. Quente. Mas não muito, um calorzinho agradável. Warm. Cool. Friozinho. Fresco. Cool. Cold. Frio. Cold. Chili. Outra palavra pra frio. Chili. Freezing ou freezing cold. Congelando muito frio. Freezing. Freezing cold. It's freezing outside. Está congelando frio pra car... It's freezing outside. Está congelando frio pra caramba lá fora. It's freezing outside. E se você quiser perguntar sobre a temperatura, você pode usar a perguntinha estrela do vídeo de hoje. What's the temperature like out there? Como está a temperatura aí fora? What's the temperature like out there? It's around 30 degrees. Está mais ou menos uns 30 graus. It's around 30 degrees. By the way, nos Estados Unidos eles não falam graus Celsius. Eles usam outra medida, a Fahrenheit. Por exemplo, 30 graus Celsius são 86 graus Fahrenheit. Então não se assuste se você for viajar e vir números tão altos. Tem que converter pra Celsius, ok? E mais uma dica legal sobre o tempo é sobre a previsão do tempo. Weather forecast. Weather forecast. Sempre que eu vou viajar, eu dou um Google weather forecast in tal lugar. Assim eu já pego as informações nos sites gringos e isso ajuda muito. What's the weather forecast in New York? Como que está a previsão do tempo em Nova York? What's the weather forecast in New York? It's just perfect. Warm and sunny. Está simplesmente perfeita. Não muito quente e ensolarado. It's just perfect. Warm and sunny. Agora eu quero saber como que está o tempo aí. What's the weather like where you are? Como que está o tempo onde você está? Me responde nos comentários usando o que você aprendeu por aqui, ok? Bora usar inglês no seu dia a dia. Gostou desse vídeo? Então dá aquele like e compartilha. Compartilha! See you!